Então, galera, esse aqui é a planilha dos seus Model Canvas. Fez a dinâmica dos seus Model Canvas, calculou junto com o teu time, achou o teu processo de vendas, aqui você consegue calcular as suas métricas. Para entender se você está com uma operação comercial de alta performance ou uma operação comercial de baixa performance. Como é que a gente faz isso? Um, nome da empresa. Então, vou botar aqui o nome da minha empresa. Growth Machine. Qual que é esse funil? Cara, Growth Day. Que etapa a gente olha? Aqui eu estou olhando só oportunidades já passadas para vendas. Qual que é o canal? É um canal inbound. Qual o ticket médio do Growth Day? O ticket médio do Growth Day é R$400. Quanto tempo a pessoa fica como cliente do Growth Day? Cara, três meses. Qual que é a minha alíquota de imposto? 15%. Qual que é a minha meta de venda? A gente está perseguindo 150 vendas. Beleza, proporção sobre três. Qual o próximo passo? Cara, aqui embaixo você vai colocar todo o teu processo de venda. Você tem vídeo no canal explicando como usar os seus Model Canvas. Fica à vontade. O que eu preciso? Do teu tempo de estagnação. Que é quanto tempo o teu vendedor tem para concluir cada uma das etapas. Vou botar 10 dias para cada um. Mais 10 dias, mais 10 dias, vamos para o lado, mais 10 dias. Bacana. Aqui embaixo eu quero saber qual o tempo que você vai dar de follow-up de uma atividade para a outra. 5 dias, 5 dias, 5 dias e mais 5 dias. Qual que é a tua taxa de conversão? Primeira etapa, eu tenho 40% de conversão. A segunda, eu tenho 60. A terceira, eu tenho 80. E a última, eu tenho 95% de taxa de conversão. Animal. Calculou aqui exatamente quantas oportunidades eu preciso dentro de cada etapa. e já me traz certinho. Cara, meu LTV está em R$1.020, meu CAC de R$400, eu tenho CAC sobre LTV de 3 dias, ciclo de venda de 40 dias. Eu preciso de 18%, eu tenho 18% de conversão, preciso de 6 SDR, R$1.645 MQLs para conseguir ter 822 SQLs. Inscrito no canal? Inscreve, marca para ser notificado. Eu vou postar agora um vídeo por dia. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer download dessa planilha e colocar o teu processo de vendas no próximo nível. Beleza? Vem comigo!